Olá pessoal, Raquel da Educação Canina. Estou aqui para fazer o segundo vídeo da série Fundamentos de uma Vida Equilibrada com Cães. Para quem ainda não assistiu o primeiro vídeo, dá uma olhada no playlist no YouTube. No primeiro vídeo a gente tocou bastante no assunto da escolha, a sua opção de comprar um cachorro, ou de adotar um cachorro, ou de trazer um cachorro para a sua vida. E quais os erros mais comuns que se cometem nessa primeira etapa e como esses primeiros erros, essas escolhas feitas da forma incorreta podem e provavelmente vão comprometer ou sinalizar problemas de comportamento que o seu cachorro pode ter no futuro. Então, quem não assistiu, volta lá, assiste a primeira parte do vídeo, que é super importante para vocês entenderem o contexto dessa série. Nesse segundo vídeo a gente vai trabalhar com o que acontece depois dessa primeira escolha. Independente se você fez a escolha certa ou errada, agora você já tem o cachorro. Então, agora o que é que você precisa fazer? Então, acho que a primeira coisa importante a se considerar é uma vez que você escolheu ter um cachorro, você resolveu que você vai adotar o cachorro, que você vai comprar de qualquer jeito, a primeira grande dica que eu tenho para vocês é dediquem tempo. Façam essa escolha ou comecem esse processo quando vocês tiverem um pouco mais de tempo livre. Seja uma semana de férias ou duas semanas de férias que vocês vão ter, ou um intervalo entre um trabalho e outro. O importante é que saibam que vocês vão precisar supervisionar mais. Esse cachorro é novo na sua casa, seja ele um filhote ou cão adulto, e ele vai precisar entender exatamente como que funciona, qual o manual dessa vida nova, o que ele pode e o que ele não pode fazer. Então, reservem tempo e esperem ter que dedicar esse tempo, principalmente nessa primeira fase. Vai ser primordial. Acho que muita gente comete erros de adotar ou comprar um cachorro quando tem uma vida muito corrida e tem pouco tempo para dedicar ele. Então, infelizmente, nessas horas, não há muito que se possa fazer. Seu cachorro vai acabar cometendo muitos erros e lá na frente, em algum momento, você vai ter que parar tudo para reparar o mal que já foi feito. Então, lembrem-se de dedicar um certo tempo nessa primeira etapa. Então, vamos lá. Uma vez que você dedicou um certo tempo, você sabe que vai ter uma, duas semanas ou até mais para dedicar essa primeira adaptação do seu animal em casa. O que é o primeiro passo? Amanhã o cachorro vem para casa. O que você já precisa ter pronto? É importante, obviamente, você ter o básico, que é você ter um potinho para alimentação do seu cachorro, um potinho para ele beber água, definir já aonde vai ser o espaço do banheiro do seu cão. Muita gente mora em apartamento e por mais que vocês queiram que o cachorro faça xipoculsão na rua, isso demanda mais tempo do seu lado. Você vai ter que descer com o cachorro mais vezes. Isso é ótimo? Com certeza. Mas se prepare para imprevistos. Pode ser que tenham dias que chova bastante ou pode ser que por algum motivo ou por outro você não possa sair com o seu cachorro. Você pode ter um problema de saúde, você pode ter uma emergência, enfim. É sempre bom ter um plano B. Qual vai ser o seu plano B? Eu quero que o banheirinho do meu cachorro, seja jornal ou tapete higiênico, fique aonde? Então defina isso de cara. Uma dica em relação a essa questão da higiene, gente, é uma coisa que todo mundo fala bastante e eu vou reforçar mais uma vez. Coloquem sempre o banheiro em uma extremidade da casa que seja completamente distante da área onde o seu cachorro dorme e da área onde o seu cachorro se alimenta. E, obviamente, não fique nenhuma área comum da casa. Então, normalmente, se você mora em apartamento, pode ser num cantinho da sua lavanderia ou pode ser na sua varanda, se você tiver, enfim. Tenha certeza que é um lugar coberto e que o seu cachorro tenha acesso a esse espaço quando for preciso. Então acho que isso é básico, a gente não precisa tocar muito nisso, mas é importante vocês lembrarem que isso faz parte de um conjunto de regras. Quando a gente vai falar de regras, agora a gente vai entrar numa série desses aspectos. Então é importante você saber aonde o seu cachorro vai se alimentar, ter os potinhos, aonde o seu cachorro vai dormir. Esse é um momento onde muita gente comete erros. Principalmente quando as pessoas adotam cães adultos. Por incrível que pareça, eu vejo muito mais facilidade nas pessoas em definir uma área restrita para filhotes do que para cães adultos. Infelizmente, com cães adultos, muita gente se sente meio, não sei por que, incapaz de definir esse espaço para o cachorro e as pessoas acabam deixando o cachorro dormir no quarto desde o dia 1. O que é um erro grave, tá? Por melhor comportado que o seu cachorro seja, por mais tranquilo que ele seja no primeiro dia, é importante você estabelecer as regras. Por que eu gosto tanto de enfatizar a questão das regras? Porque eu atendo muitos casos onde isso não foi estabelecido lá atrás e todo o trabalho comportamental é feito para se reverter. Então acho que o grande lance dessa série é preparar vocês para se prevenirem, não cometerem erros. Então da mesma forma que você tem que definir onde o seu cachorro vai dormir, lembre que a sua casa agora é um ambiente completamente novo para esse animal. Então eu gosto de trazer cães para casa que já tenham de três meses para cima, três meses e meio para cima. Por quê? Porque o cachorro já pode sair na rua para caminhar. Os cães que não têm ainda o ciclo de vacinas completo, principalmente na fase de filhote, é uma etapa muito mais trabalhosa e demanda muito mais de você. Porque esse filhotinho ainda não tem vacinas, ele não está com a comunidade formada e ele vai ter que ficar dentro de casa provavelmente pelos próximos três meses e meio junto com você. E essa é uma fase que demanda muito de você e é uma fase muito estressante no contexto geral porque você não tem muita alternativa, você não tem muito o que fazer com esse filhotinho. Então se vocês estão comprando ou estão pegando animais pequenininhos de 60 dias, um mês e meio, dois meses, e se preparem para estar realmente ali, tá? Essa é uma fase que vai exigir muito de você enquanto você não puder sair com esse cachorro. Mas voltando para o foco, partindo do princípio que vocês têm um animal, um cachorro de três meses e meio ou quatro meses para cima ou um cachorro adulto. As regras são as mesmas, tá gente? Essa primeira etapa é muito importante que o cachorro veja você não como seu melhor amigo, não como a pessoa que mais ama ele no mundo. Então eu sei que esse é um momento onde todo mundo jorra muito afeto em cima do cachorro, quer abraçar, quer beijar, quer pôr em cima da cama, quer pôr em cima do sofá. É aí onde as coisas saem do trilho, tá gente? E não é que você não pode dividir afeto com esse cachorro nunca, não é isso. Mas a primeira etapa, o que o seu cachorro precisa é de um manual de instruções. Como funciona essa nova vida que você está me trazendo? Esse apartamento aí significa o quê? Para a gente tudo é muito claro, a gente sabe exatamente para que serve a sala de estar, a sala de jantar, o escritório, a cozinha, a lavanderia, o quarto e o banheiro. Para o seu cachorro, nada disso faz sentido. Então, usando o senso comum, o que é o óbvio? Vamos desenhar um mapa da mina para esses animais e mostrar exatamente o que eles podem fazer em cada espaço da sua casa. Um dos grandes erros, outro, né, dos grandes erros mais comuns que as pessoas cometem nessa etapa é dentro de casa, dar toda a liberdade para o animal, o tempo todo, de cara já. Traz, solta o cachorro e deixa ele explorar a casa. Isso também é um erro, na minha opinião. Por quê? Porque a chance do seu cachorro errar é 99%. Assim, na estatística, a chance dele errar é enorme. Praticamente certeza que ele vai cometer algum erro. Por quê? Porque ele não sabe o que ele vai fazer naquele ambiente. Então, acho que a melhor forma de você introduzir um cachorro dentro de casa da primeira vez é usando a guia, gente. Eu falo bastante de usar a guia. Essas guias unificadas fininhas são ótimas ferramentas para se usar dentro de casa. Principalmente quando você está introduzindo um cachorro num ambiente novo. Ele vai conhecer a sua casa na guia. Então, se acabou de adotar ou acabou de pegar, o cachorro chegou, vai chegar amanhã, hoje, chegou na sua casa, antes de apresentar a sua casa para o cachorro, faça uma caminhada com ele. Mesmo que a primeira caminhada não seja tão bem governada, não seja mais estruturada de todas, é a primeira chance que você tem de começar esse relacionamento num tom de orientação. Lembra do que eu falei um pouquinho antes. Nessa primeira etapa, é mais importante que o seu cachorro veja você como o professor, o orientador, o líder durante essa transição, do que o melhor amigo, do que o mais engraçado, do que o mais afetivo, do que o mais emotivo. Isso, na verdade, não vai ajudar ele em nada. Você vai deixar ele mais confuso e você vai acabar colocando nele a responsabilidade de fazer todas as escolhas ao longo desse processo e, na verdade, não é isso que você quer. Espere para compartilhar afeto nos momentos certos. Então, a minha, para mim, desculpa, a grande dica para mim no início é sair para fazer uma caminhada. Caminhe 20, 30 minutos, dependendo do grau de energia que esse cachorro tiver. Essa vai ser a oportunidade para ele usar o banheiro se ele precisar. Às vezes, o cachorro veio de outro lugar de carro até você e está um pouquinho mais apertado, está um pouquinho mais estressado, está um pouquinho mais eufórico. Ele precisa de cara ver que em você existe um conforto de você vai dizer o que ele tem que fazer. Ele não precisa se preocupar em tomar todas as decisões. Você vai desenhar o caminho das pedras para ele. Então, faça uma caminhada legal e traga ele para dentro de casa. Como que você vai trazer? Usando a guia. Antes disso, já tenha em mente exatamente qual espaço que esse cachorro vai ter na sua casa. Aonde que ele vai descansar. E aí, onde entra a ferramenta minha preferida, que é a caixa de transporte. Eu acho que é muito importante vocês terem esse equipamento já na primeira etapa para que vocês possam introduzir o cachorro com mais tranquilidade e mais segurança. Lembrem, eles não sabem a diferença entre o sofá, a sua cama, o controle remoto, o travesseiro, o chinelo. Todos esses são objetos novos que não fazem parte da vida dele e vão fazer a partir de agora. Mas ele precisa entender o que cada um desses objetos e esses elementos representam e o que ele faz na presença de todos eles. se você dá a escolha para o cachorro, ele vai fazer a escolha errada e aí você não tem alternativa a não ser corrigido. Então, eu sei que muita gente detesta a palavra correção, eu sei que muita gente tem pavor à questão da disciplina, o que eu não concordo, que eu acho que disciplina faz parte do processo, mas uma boa orientação não deixa de ser uma forma de você disciplinar o cachorro no início para que amanhã ele faça as escolhas certas. Então, quando a gente cria uma boa fundamentação, uma orientação esclarecedora, a chance do seu animal é muito pequena lá na frente. Lógico, todo cachorro novo no ambiente vai eventualmente cometer um erro ou outro? Vai. Mas se você deixar claro, se você orientar nessa fase, vai ser muito mais fácil. Então, eu acho que a caixa de transporte, você já tendo a caixa de transporte no dia que você vai trazer o cachorro para casa, já facilita muito. Por quê? Depois da sua caminhada, você pode trazer ele para dentro de casa, na guia, de forma calma e tranquila. Use a guia para limitar a excitação, o momento de adrenalina, evitar que o seu cachorro fique impulsivo demais ou empolgado demais com a ideia de estar na sua casa nova. Então, eu acho que o grande lance da guia agora vai ser ele entender que ele vai transitar por esse novo espaço de acordo com a sua orientação, porque você vai garantir que ele não vai cometer erros. A guia vai te ajudar como nessa hora? Muitos cachorros são extremamente agitados quando entram num espaço novo, outros ficam um pouquinho mais medrosos. Então, você vai ajudar um cachorro mais agitado a se movimentar um pouco mais devagar e um cachorro mais medroso a destravar um pouco daquele momento de pânico e tipo, vamos caminhar que eu vou te mostrar onde você vai. Não se preocupe em mostrar a casa inteira para o seu cachorro no primeiro dia. Lembre, os cachorros vivem até 15, 16 anos. Você vai ter anos para compartilhar a sua casa com esse cachorro. Não atropelhe o carro na frente dos bois. Você não precisa fazer tudo num dia só. Você pode e deve mostrar para o cachorro o espaço onde ele vai poder beber água, que você vai ter sempre água disponível para ele. Você pode eventualmente apresentar o espaço onde você quer que ele use o banheiro e você pode apresentar um espaço onde você quer que ele relaxe. Então, eventualmente, você vai trazer o seu cachorro para ficar no escritório com você aonde ele vai ficar e o que ele vai fazer. Então, as pessoas às vezes cometem erro de deixar o cachorro solto. Se você deixar o cachorro solto e ele não saber o que fazer, ele vai roer uma tomada, ele vai morder o pé da sua cadeira, ele vai pegar o seu sapato e sair correndo, ele vai fazer uma série de coisas que para ele são normais. Se você não disse para ele o que ele tinha que fazer, ele criou as alternativas dele. Como é que você muda esse quadro? Traga ele, pote um colchãozinho, um tapetinho, um espaço que é o famoso exercício do place que eu falo bastante em todos os meus vídeos, conduza ele na guia até lá e coloque ele para esperar. Eu sei que muita gente reluta com a ideia de cães mais calmos dentro de casa. É muito curioso isso porque todo mundo quer isso, mas quando você se vê de frente com esse cenário as pessoas ficam coitado, o cachorro está quieto, ele está triste, ele está deprimido e não é nada disso. Dentro de casa a gente quer tranquilidade. Então, não se enganem, não façam da casa de vocês um playground sem controle. Exercício físico, agitação, essas coisas tem momento e lugar certo para acontecer. Então, não nutram esse cenário num momento errado. Você quer sentar e trabalhar no seu computador, seu cachorro tem que estar deitado do seu lado quietinho, não circulando pela casa de forma frenética. Você vai cozinhar alguma coisa, você pode ter um tapetinho próximo na área da sua cozinha, distante do seu fogão, onde seu cachorro está deitado esperando você cozinhar. Mas essas coisas acontecem com orientação e uso disso aqui, da guia. Muita gente só usa a guia para caminhar na rua e isso é um erro. Seu cachorro precisa de orientação por um bom tempo na primeira fase. Então é importante você mostrar o que ele pode e o que ele não pode fazer. E a guia vai te ajudar 100% nessa etapa. Ela vai poder te ajudar a guiar e conduzir o cachorro para o espaço que ele pode ou que ele não pode ficar. Principalmente para cães que vão subir no sofá no primeiro dia. Você tem a guia, você pode tirar ele tranquilamente, direcionar ele para o lugar certo. E a caixa de transporte, gente, vai ser o lugar onde o cachorro vai ficar quando ele não puder ser supervisionado. E esses momentos acontecem o tempo todo. Em algum momento você vai tomar banho. E aí? O que você vai fazer com um cachorro novo que nunca esteve na sua casa? Você vai simplesmente entrar no banheiro e esperar pelo melhor? Você pode sair do banho com várias surpresas. Seu cachorro pode ter comido seu controle remoto, pode ter mordido seu celular, pode estar comendo seu sapato ou pode se machucar. Todas essas coisas podem ser prejudiciais para o seu cachorro. Então é muito importante que você saiba supervisionar. A caixa de transporte é o lugar mais seguro que o seu cachorro pode ficar quando ele não tem supervisão. Eu tenho um vídeo só falando sobre caixa de transporte, sobre o modelo que eu recomendo, e, enfim, prestem muita atenção no tamanho. O seu cachorro tem que poder ficar em pé, dar uma volta e deitar de forma confortável e faça uma introdução certa. De preferência, logo no primeiro dia, para que o seu cachorro saiba que aquele lugar é o lugar que ele vai descansar. Eu aqui em casa boto um colchonetezinho dentro da caixa ou uma caminha mais fininha para eles. Fica um lugar confortável e tranquilo e o cachorro relaxa ali e aquele é o lugar dele. Ali dentro da caixa de transporte, o seu cachorro não vai comer produtos de limpeza, ele não vai destruir suas coisas, ele não vai se colocar em risco. E você, ao mesmo tempo, vai estar provendo para ele um espaço de sossego, de tranquilidade, onde ninguém vai incomodá-lo. Então, isso é muito importante. Lembre que a primeira etapa é uma etapa que gera um certo estresse, o seu cachorro não sabe exatamente o que fazer. Então, você precisa poder advogar por ele provendo direção e orientação o tempo todo. aí entra uma segunda etapa importante também que é como introduzir o seu contexto doméstico. Você é uma pessoa que vive em família? Quantas pessoas existem na sua família? Tem bastante visita na sua casa o tempo inteiro? Caso, sim. Aí é a hora de você pensar uma estratégia de como apresentar o seu cachorro novo para esse universo aí que convive dentro da sua família, essas pessoas da sua própria família e as suas eventuais visitas. Essa é uma etapa importante que muita gente tem problemas nessa fase. Por quê? para a sua visita para o seu familiar para os seus amigos o seu cachorro vai ser uma distração naquele momento uma coisa nova. Todo mundo vai querer entrar todo mundo vai querer pegar nele todo mundo vai querer engajar com ele fisicamente. E isso não é a melhor mensagem que você como líder como orientador do seu cachorro pode passar. Por quê? O seu cachorro ainda está relativamente inseguro ele ainda está incerto em relação a esse ambiente. E você que deveria ser a fonte de segurança e proteção dele está permitindo que todas as pessoas estranhas que ele nunca viu invadam o espaço dele diretamente engajem com ele põem a mão nele ou seja você está permitindo um comportamento invasivo permissivo demais com estranhos a verdade é você não sabe como esse cachorro vai reagir e você não quer nenhum dos dois extremos e quais são os dois extremos? O primeiro extremo é o cachorro que é alegre demais excitado demais adrenalizado demais na presença de pessoas e a longo prazo o que esse cachorro se transforma ele se transforma naquele cachorro que não pode ouvir o barulho da campainha não pode ouvir a ideia do interfone qualquer pessoa que entra em casa o cachorro faz um verdadeiro carnaval e esse cachorro acaba se tornando um cachorro invasivo demais eventualmente as suas visitas nem você vão ficar confortáveis com a presença dele ali por quê? porque pessoas novas vão representar para ele excitação o outro extremo desse cenário são cachorros mais tímidos mais inseguros que na presença de pessoas novas tendem a reagir mal por quê? porque eles olham um cenário onde eu não estou confortável com a sua presença as pessoas continuam se aproximando dele eventualmente o cachorro sente que ele não pode contar com ninguém e ele resolve reagir daí é onde surge a grande reatividade de cães com outras pessoas um comportamento um pouco mais territorial e defensivo e eventualmente a guarda de recursos é aquele cachorro que não se sente seguro na presença de estranhos então às vezes qualquer coisa que está perto dele ele pode pegar e de repente resolver guardar aí a reação dele ser ruim quando as pessoas se aproximam e a longo prazo ser um cachorro que pode morder um familiar seu morder uma criança ou ter uma reação um pouco mais explosiva na presença de estímulos estranhos e você também não quer isso então como que você pode criar o cenário ideal? você vai criar o cenário ideal advogando por ele desde o dia 1 você sabe que vão vir visitas na sua casa e mesmo que você more com mais pessoas a orientação para todas as pessoas da casa é não façam do cachorro o evento cara isso é tão importante você saber que o cachorro é mais um membro da família mas não fazer dele o evento significa não precisa falar com ele toda vez que você passar por ele você não precisa fazer festa toda vez que você olhar para ele toda vez que você chegar e sair de casa você não precisa fazer aquele carnaval agora é a hora do seu cachorro se sentir à vontade na sua casa e entender que a casa é um lugar de tranquilidade de respeito se você começar a representar um estímulo que só traz adrenalina e excitação para o seu cachorro amanhã ele vai ser um problema para você e isso é uma coisa que você acaba criando no cachorro então crie uma relação de respeito bilateral não tire o seu cachorro da concentração do momento de relaxamento dele criando excitação o tempo inteiro às vezes você adota um cachorro que já é naturalmente assim então de cara você já vai ter que equilibrar um pouco esse cenário e saber exatamente até onde você pode ir com esse cachorro porque tem cachorros que realmente naturalmente já vem com isso ao mesmo tempo você tem cães mais tímidos também que são mais reservados e gostam de zelar pelo espaço deles todo cachorro gosta então o protocolo para contexto de família e eventualmente visitas é peça para as pessoas darem espaço para o cachorro eu sei que se fala muito de ignorar o cachorro eu sei que as pessoas falam de ignorar ignorar não é você não tocar fisicamente no cachorro porque tem muita gente que não fisicamente toca no cachorro mas de longe está assim ah que lindo ah mas ele é tão fofo ah mas não sei o que a pessoa pode não estar tocando mas ela está dedicando toda a energia dela para ele do mesmo jeito então espaço é você desconsiderar deixa o cachorro no espaço dele não engaje com ele engaje com as pessoas da casa o cachorro faz parte do contexto da casa se coloque no lugar desse cachorro imagine se você de repente vai morar com uma família nova e toda vez que as pessoas vem todo mundo fica em cima de você o tempo inteiro não necessariamente te pegando mas falando de você olhando para você querendo chegar perto de você isso é um uma energia muito forte que o cachorro às vezes fica ai meu Deus não aguento mais sabe então é aquilo você pode criar dois extremos cachorros excitados agitados demais ou eventualmente cachorros muito reativos então o meio termo é o melhor eventualmente seu cachorro vai se habituar a receber visitas de forma neutra se você fizer esse protocolo ele vai ver que quando venham pessoas na sua casa ou quando visitas vêm na sua casa que aquilo ali é mais um dia como outro qualquer que não é responsabilidade dele engajar com as pessoas que você vai advogar por ele as pessoas não vão invadir o espaço dele e eventualmente você vai ter um cachorro mais sociável aquele cachorro que sabe estar com você num ambiente com outras pessoas de forma tranquila deitadinho no espaço dele tranquilo e sereno por quê? porque você não alimentou o que você não quer então prestem muita atenção nessa etapa não tenham medo de direcionar redirecionar as suas visitas e os seus familiares e falar gente meu cachorro está em treinamento por favor não engaje com ele deixa ele quietinho que ele está fazendo parte do nosso contexto do jeito dele em algumas situações quando você realmente não pode coordenar e toda essa primeira etapa você vai fazer com isso aqui na guia em algum momento o seu cachorro pode estar cansado você pode estar no ambiente com muita gente você pode usar seu cachorro na caixa de transporte em outro cômodo que seja mais ventilado tranquilo e permita que o seu cachorro descanse muitos cachorros são muito adrenalizados não só porque eles têm energia física explosiva e isso é muito facilmente confundível às vezes o seu cachorro tem uma mente que não para ele está sempre engajando com alguma coisa está sempre procurando você está sempre vendo o que está acontecendo pela casa então não é que ele fisicamente é um cachorro que tem muita energia porque muitos desses cachorros você leva para dar uma caminhada de 15 minutos eles estão exaustos é muito mais mental do que físico lógico que você vai criar uma rotina bacana de atividade física para o seu cachorro desde o dia 1 também mas é muito importante que você saiba fazer a mente do cachorro desligar um pouco relaxar então crie vários momentos de relaxamento na casa e saiba criar isso principalmente quando existe estímulo de fora e estímulo de fora que eu falo nessa circunstância específica são pessoas familiares visitas em geral essa primeira etapa de fundação vai ser super importante para o convívio do cachorro dentro de casa principalmente nas primeiras semanas tá no próximo vídeo a gente vai falar sobre a inclusão social a parte de socialização tanto com pessoas na rua como com outros animais na rua mas tudo que eu falei nesse vídeo de hoje vai ser uma grande fundação para o que acontece na sequência que é a vida social enquanto você não ajustar e não afinar a vida doméstica do seu cachorro você não pode você ainda não vai ter um grande sucesso lá fora então dentro de casa é onde a gente tem mais tempo e a gente tem mais oportunidades para treinar uma grande vantagem que você tem nessa primeira etapa de fundação é usar a comida do dia para nutrir o que você quer então você pode particionar a comida do dia do seu cachorro ter sempre um potinho de uma quantidade que ele come por dia a mais ali ou seja sei lá se o cachorro come 400 gramas por dia divida em 3 porções de 200 gramas uma dessas porções você vai usar só para treino então você está ensinando o seu cachorro place toda vez que ele fica ali passa 5 minutos ele ganha um pouquinho de comida mais 10 minutos ele ganha um pouquinho de comida lembre que tudo que você vai fazer no início você vai trabalhar focando na duração do exercício a mesma coisa com a caixa de transporte você pode usar parte da comida do dia para incentivar ele a ficar na caixa de transporte você trabalhar esse comportamento também respeito de espaço seu cachorro não subir no sofá ao invés de subir no sofá deitar no espacinho dele de novo você pode premiar com a comida do dia então lembre de usar o que você tem em casa a seu favor lembre de advogar por ele criar respeito de espaço controlar impossibilidade e direção tá o nome dessa ferramenta é guia não é por acaso porque ela serve justamente para guiar para conduzir o animal para fazer as escolhas certas não tenha medo de usar a caixa de transporte meus cachorros adoram e eu já introduzi a caixa de transporte para uma série de clientes meus todos eles aprenderam com sucesso e todos eles ficam super bem o grande segredo é você ter a intenção certa você ser uma pessoa calma e se mostrar um bom professor tá aí a hora de você mostrar a sua habilidade de ensinar sua habilidade de liderar e muita gente acaba vendo a liderança como uma coisa negativa também porque as pessoas associam isso a força e na verdade não necessariamente é liderança é você criar um bom caminho é você criar uma boa fundação bem esclarecedora para o seu animal para que ele possa fazer as escolhas certas lá na frente dessa série a gente vai falar sobre quando ganhar mais liberdade e quando você pode começar a testar as águas para ver o resultado do seu trabalho mas até lá está na hora de a gente trabalhar nessa fundação tá então gente se vocês tiverem dúvida em relação a essa fase eu quero ouvir de vocês como foi a primeira fase dos seus cães em casa quais foram os erros que vocês acham que vocês cometeram quem acha que fez do jeito certo e quais os resultados que você tem hoje e se vocês pudessem voltar atrás nessa primeira etapa sabendo o que vocês sabem agora o que é que vocês teriam feito de diferente tá bom é isso pessoal espero que vocês gostem de mais um desse mais um vídeo dessa série para quem ainda não se inscreveu no meu canal do youtube se inscreva aqui toda semana eu posto novos vídeos e é uma oportunidade super bacana para a gente bater um papo sobre tudo que envolve a nossa vida com nossos cães tá bom pessoal quem tiver mais dúvida entra no meu site www.educaçãoclinia.org tem muita coisa bacana por lá também e semana que vem a gente se vê de novo com mais um vídeo dessa série aqui beijo enorme pessoal a gente se vê semana que vem e aí e aí e aí e aí e aí